Música Cansei de carregar milhões de medos Nas pessoas que me cercam e me pesam de agonia Eu já tenho lá os meus anseios Meus receios que eu perco com a luz do dia Eu tenho acordado cedo e me sinto ótima Eu gosto do gosto, da coragem, a melhor viagem é seguir a trilha que eu abri Eu me achei no colo do meu par, a melhor parte de mim Eu acabei de descobrir E se perguntarem por mim Diga que estou ótima O que está havendo em mim Eu já nem sei dizer Será que a sorte foi Onde eu não posso ver Eu tenho céu de abril Pra desentristecer Serei o que sobrar de mim Sem nada a perder Cansei de carregar milhões de medos Nas pessoas que me cercam e me pesam de agonia Eu já tenho lá os meus anseios Meus receios que eu perco com a luz do dia Eu tenho acordado cedo e me sinto ótima Eu gosto do gosto, da coragem, a melhor viagem é seguir a trilha que eu abri Eu me achei no colo do meu par, a melhor parte de mim Eu acabei de descobrir E se perguntarem por mim Diga que estou ótima O que está havendo em mim Eu já nem sei dizer Será que a sorte foi Onde eu não posso ver Eu tenho céu de abril Pra desentristecer Serei o que sobrar de mim Sem nada a perder Onde eu não posso ver Onde eu não posso ver